Olá amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui eu sou a irmã em Cristo, o missionário Wagner, e hoje mais um estudo bíblico que eu creio que vai abençoar a minha sua vida. Desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs e todos os novos inscritos aqui no canal, no YouTube Agarrados na Fé, o nosso canal de estudos bíblicos. Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? E o tema do nosso estudo bíblico de hoje é Qual o significado de blasfemar contra o Espírito Santo? Amém? Então fica até o final desse estudo e compartilhe, amados, ao final com alguém que o Senhor colocar no seu coração. Amém? Deus abençoe. E para contextualizar o nosso estudo bíblico de hoje, eu quero ler no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 28 ao 30, que diz assim, Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, Ele está com o Espírito imundo. Amém, amados? Glórias a Deus. Se nós analisarmos todo o contexto, e o versículo aqui, 30, que é o último que eu acabei de fazer a leitura, nós já entendemos qual foi o significado de blasfemar contra o Espírito Santo. Porque aqui vai dizer que Jesus estava sendo interrogado pelos mestres da lei, ou seja, os fariseus daquela época. E vai dizer que quando eles falam acerca dos milagres, das operações que Jesus, de forma divina, de forma da parte de Deus, ele realizava, eles vão dizer que Jesus fazia aquilo por meio do príncipe dos demônios, ou seja, por Beuzebú, e vai dizer que Jesus operava aqueles sinais por meio do diabo, por meio de Satanás. E aqui, quando fala príncipe dos demônios, ou fala aqui por Espírito imundo, ou Beuzebú, aqui quer dizer que o Beuzebú, ele era o significado, é o senhor das moscas. Então, eles estavam atribuindo o que Jesus fazia, o poder que ele fazia, aquele poder miraculoso que estava sobre a vida de Jesus, que era por meio do Espírito Santo, de Deus, eles estavam atribuindo-a ao diabo. Então, aqui, amados, eles tinham consciência disso, eles sabiam o que eles estavam falando, o que eles estavam dizendo, e eles estavam acusando Jesus, e não só Jesus, eles estavam ali de uma forma, vamos dizer, diretamente, falando ao próprio Espírito Santo, que aquela operação não era do Espírito Santo de Deus. E eles sabiam disso, estavam conscientes, e questionando e acusando Jesus. Mas Jesus vai dizer que, de todos os pecados e blasfêmias, os homens, eles serão perdoados, somente um que não. E esse um pecado é justamente blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então, no verso 30, ele já diz aqui, Jesus disse isso porque eles estavam dizendo, ele está com o Espírito imundo. Ou seja, eles, aqui, eles, quer dizer, os mestres da lei, os religiosos da época, que eles tinham consciência e estavam vendo o poder miraculoso na vida de Jesus, mas eles estavam julgando esse poder. Eles estavam, de forma consciente, acusando algo que era de Deus e atribuindo ao diabo e aos demônios. Então, é isso que é blasfemar contra o Espírito Santo. Algo consciente, uma rejeição consciente do poder de Deus, uma rejeição consciente do agir e do operar do Espírito Santo de Deus. E eles fizeram isso consciente, é por isso que Jesus ensina isso e é poderoso nós sabermos desses ensinos para que nós possamos estar atentos e estar sempre com o coração arrependido todos os dias diante de Deus, porque somos falhos e que não possamos, de maneira nenhuma, cair neste pecado aqui, porque é um pecado que não tem, ficou de fora da salvação da cruz e nós não podemos seguir por esse caminho de maneira nenhuma. Amém? É esse o ensino de hoje, é um ensino rápido, mas é para que venha esclarecer mais sobre a minha sua vida e que você possa ser edificado com cada conteúdo que nós publicamos aqui no nosso canal, agarrados na fé. Deus te abençoe e eu te vejo no próximo estudo bíblico em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.